A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEM SITUDAR Aí a dona da casa que está teclando com a filha E está lá nos Estados Unidos Eu tô lendo aqui. Eu tô lendo aqui. E vem aqui. A saudade é um tempo triste. Quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Alvaro uma borboleta, vagando tristes sobre a flor. Seus homens sempre em meus lábios, virei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse safredor. Que embora por meus carinhos, só um pouquinho do teu amor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só o deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor, foi com uma flor que desabrochou e logo morreu. Nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia, são meus tristes ai. São cantos de dor que nos olhos caem. É porque vencei quem eu tanto amei. Não verei, 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 não verei. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Eu vou chorando a minha dor, tal qual uma borboleta, vagando tristes sobre a flor. Seus homens sempre em meus lábios, virei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse safredor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só o deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor, foi com uma flor que desabrochou e logo morreu. Nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia, são meus tristes ai. São cantos de dor que nos olhos caem. É porque vencei quem eu tanto amei. Não verei, não verei, não verei, não verei, não verei, não verei, não verei. Eu deixei a chorar de alegria, eu deixei a chorar de alegria, me acompanha o meu violão. Nessa sim, que a mulher que foi aqui a meu caminho, de neguir-se, ternura e cariu, fez a vida do meu coração. E não me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vai rever os seus rios, seus mundos, cascadas Vai chamar em novas serenatas E abraçar teus amigos reais Vai embora, o Senhor é um sonho e alegria E saber que depois da bonia É a de mim, que você Estou Está voando Está voando É a de mim, que você E eu, desesperando E tu, desesperando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando É a de mim, que eu, desesperando E eu, desesperando Quizás, cada florecita Amor mío de uma vez Roda como se en el campo Acá muito longe de uma tarde Donde creceram os trigalos Provincia de Santa Fe E assim nasceu Con ilusão Porque eu, desesperando Por que eu, desesperando Porque eu, desespero E eu, desespero Porque eu, desespero Música Como naquele errante nas campinhas foi flotando E o ecovago de mi canto, recordando aquele amor Mas apesar do tempo transcurrido e espesar a vida A legenda que pauta em mim esta única canção E assim nasceu, com ilusão Mas não sei por que a flor se malgritou e morrendo fui E amando ela, assim cheguei Tu queres querer, tu queres sufrir porque vivi Mi coração Mi coração Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz E o verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz E o verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz Tomara Que você volte de pressa Que você não se despeça Nunca mais os meus carinhos Que o verdadeiro amor de quem se ama Que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz Que o verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Ora, rapaz Me deixa em paz Você arruinou a minha vida Ora, rapaz Me deixa em paz Documentar Hoje pra você eu sou espinho Espinho não acabou Espinho não acabou Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Não restire Tire seu sorriso No meu caminho Eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho 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 não achou Espinho não achou Capô Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua O sol não pode viver Perto da lua O sol não pode viver O sol não pode viver Perto da lua Tire Música Legenda Adriana Zanotto